Bom galera, aqui quem fala é Vital e eu estou com mais um vídeo. Bom, dessa vez estou trazendo a Super Exelon porque eu tenho uma história muito triste para contar. Estava lá eu, no meu querido aniversário. Um dia muito importante para a minha pessoa. Então, eu estava pensando comigo mesmo. Nossa, eu vou ganhar presentes legais. Assim eu imaginar. Assim eu imaginar. Até eu entrar na minha Steam. E ver que eu ganhei alguma coisa na minha Steam. Uma coisa muito. Assim, eu pensei que ia ser muito legal. Me empolguei, abri e li. Super Exelon. O que aconteceu? Fiquei triste. Porque foi um amigo meu, um amigo que me deu. E poxa, Tinha outro jogo, mais barato que esse. E era um jogo que eu sempre quis jogar. É o famoso Alan Wake. O Alan Wake estava mais barato que Super Exelon. Mais não. O filho da puta, ele decidiu me dar Super Exelon. O filho da puta, pau no cu, me deu Super Exelon. Você já pode imaginar a minha raiva. Não. Ah, Vital. Eu te dei um jogo super foda. Porra. Ele joga na minha cara sempre, que me deu um jogo. Aí o porra, ele me deu um jogo. Me deu Super Exelon. Filha da puta, você me deu Super Exelon. Essa porra de jogo que eu não consigo nem jogar. No meu aniversário, você ousa me dar essa porra? Não lembro se foi de aniversário ou se foi de Natal. Mas foi uma data importante. Uma data importante. Uma data que você dá presentes. Uma data que você deixa a pessoa feliz. Mas não. Essa porra, ela me decide dar o que? Super Exelon. Um jogo que eu não consigo passar. Eu triste. Eu sou triste até hoje por causa disso. Você. Você sabe de quem eu estou falando. Porque você está vendo isso. Seu filho da puta. Você está me entendendo, seu arrumado? Olha a porra de jogo que você me dá. Um jogo que eu não sei jogar. Desgraçado. Você podia ter me dado a Lone Wake, desgraça. Eu ia jogar a Lone Wake. Eu ia zerar a Lone Wake. Mas, meus amigos. Esse filho da puta. Esse arrumado. Esse cuzão. Esse apresuntado do cacete. Me dá o que? Super Exelon. Um jogo que eu não consigo jogar. Eu sou um bom. Se fosse um jogo para relaxar, não. É um jogo que me dá estresse. É um jogo que me deixa puto. É um jogo que eu não consigo jogar. É um jogo que toca essa musiquinha chata do caralho. Musiquinha chata do caralho. Jogo chato. Mas, não. Vai ter pessoas aí que vão falar que esse jogo é incrível. É um jogo divertido. Divertido? Por que que tem divertido? Eu não consegui jogar um pódio de jogo. Tomar no cú. Mano, isso é muito ruim. É fadigado. Por que você foi me dar esse jogo? Eu sou apresentado do caralho. Por que? Por que ele me deu a Lone Wake, mano? Mano. A Lone Wake, velho. Eu ia jogar a Lone Wake, cara. A Lone Wake tá barato. Porra, mas mesmo assim, caralho. Por que ele não me deu a Lone Wake? Eu não, mano. Não me deu. Olha, essa porra. Eu não consigo jogar essa porra. Não vou conseguir jogar essa porra. Vou zerar essa porra, mano. Ah, nossa. Tá falando palavra demais. Mas é lógico que eu tô falando palavra. O jogo que eu ganhei, mano. Podia ter ganhado a Lone Wake. No Natal, no aniversário. Não sei, eu não lembro. Não, essa é a minha história triste. Essa é a minha história triste. É a história mais triste da minha vida. A história mais triste mesmo da minha vida. É a história onde eu passo raiva. Com esse apresentado do caralho. Ah, mano. Pode tomar no cu, mano. Olha, eu não consigo jogar. Concentra, concentra. Desculpa. Ah, vai tomar no cu. Bom, eu termino essa gameplay. E essa história triste de minha vida aqui. Bom, amigo. Um beijo. E até logo. E se gostaram dessa história triste. Não, não é pra vocês gostarem dessa história triste. Mas deixem o seu like. Que vai me ajudar muito. E comenta aí também. Porque, ó. Um beijo na bunda. Não. Um beijo na bunda eu não posso. Mas é isso aí. Um abraço para todos. E até a próxima.